Abre o ponto. E lá vem a vovó descendo a ladeira com a sua sacola. Ela vem de Aruanda, ela vem de Aruanda, ela vem de Angola. E lá vem a vovó descendo a ladeira com a sua sacola. Ela vem de Aruanda, ela vem de Aruanda, ela vem de Angola. Denise Caraz, ela gostaria que falasse sobre carmas e linha ancestral. Boa pergunta, menina Denise, boa pergunta sobre o carma e a linha ancestral. Mas antes de falar do carma e da linha ancestral, vocês precisam entender que ser uma pessoa que busca os caminhos da espiritualidade, os caminhos das forças espirituais que regem vocês, é reconhecer a existência desse mundo invisível, né? Esse mundo espiritual. Além do que vocês veem. E acreditar que depois que desencarna, depois que morre, existe uma outra vida, né? Ah, senão eu não estaria aqui. E o que que é a reencarnação? É o homem caminhando, subindo, não é? Se elevando diante da sua força universal. Porque a força universal é como um destino. Que ele traz pra cada vez que ele se firma numa nova existência na Terra. Aí ele vem com bagagens adquiridas ao longo de várias existências, porque passou na Terra. Vocês sabem, meu filho, que o Pai José sempre diz, que o homem caminha em seu destino universal. Ele vai caminhando. Vocês são os mesmos de ontem, de hoje e de amanhã. O mundo de ontem nada mais é que o reflexo do mundo de hoje. E vai ser o reflexo do mundo de amanhã. Nós, acredita, e o Pai e a Mãe é universal? Por conta das bagagens que vocês vão pegando pelas vidas, vocês vão tomando consciência. E o mundo vai mudar. Porque tudo muda, não é? Então, tudo vai evoluir. Mas existe o karma, né? O que é o karma? É a lei da causa e efeito. É a lei da ação. É uma lei natural. É uma lei espiritual. É uma lei universal. É essencial para a evolução das armas. É o destino que vocês mesmos criam para vocês mesmos. Trazendo os créditos e os débitos. Que é da sua vida. É como se fosse um sistema de contabilidade do governo da vida. Quando você vem para cá, menina Denise, você não lembra do que você fez lá para trás. Da mesma forma que você não se lembra do tempo que você viveu no útero materno. Então, o estado feliz ou infeliz de uma pessoa depende muito do grau de evolução que ela tem. O grau de pureza ou impureza que ela traz. A felicidade é a perfeição. E toda imperfeição causa sofrimento. Por quê? Vocês não entendem o que vocês trouxeram das outras vidas. Aí vem os defeitos como inveja, ciúme, ambição, vício. Não é? Toda a problemática que o ser humano encontra. Mas, você também carrega perante você, como eu disse, nas outras respostas, a força da sua linha ancestral. Porque lá atrás, um dia, alguém plantou essa semente de luz. Ou era um grande benzedor, uma grande bruxa, um grande doutrinador. E por alguma razão, ele parou a missão. E a missão vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. O homem é livre para decidir o que ele quer da vida dele. Por isso que a avó fala que o karma, ele é uma representação no hoje e no agora. Porque você decide o que você quer fazer da sua vida. Se você quer subir os degraus da vida, ou se você quer ficar parado, olhando todo mundo subir, olhando o povo descer. Ou você pode descer também. Você escolhe. Mas você vem com uma responsabilidade muito grande. Menina Denise, você pode ver. A sua vida não é tão mara assim. A sua vida não é tão ruim assim. Mas isso, existe uma problemática familiar. Então, os seus reencarnaram tudo junto. Para vocês aprenderem. Alguém tem que aprender essa lição. A responsabilidade das falhas é toda pessoal. Ninguém, meu filho, ninguém vai sofrer pelos erros alheios. A não ser aquele mesmo que provocou. Ou não o impediu. Ou você só responde pelos vossos atos. Jamais pelos atos alheios. O homem não deve culpar ninguém pelo seu sofrimento. A não ser ele mesmo. Pelos seus excessos. Pela sua cegueira. Pela sua irresponsabilidade de ver a vida com um movimento de evolução. De altos e baixos. Deu para entender, minha filha? Então, o karma é a lei da causa e efeito. E você está cumprindo isso agora. Ninguém fica preso no karma. Como a avó já já falou para vocês. É dada a oportunidade nessa existência atuar. De vocês trazerem o novo. Trazer o movimento. Mas ninguém fica preso no karma. Tá bom, menino Diniz? Felipe Lima. Ele quer saber sobre relações conjugais. Missão, karma ou escolha? Você tá bom, menino Felipe? Que coisa boa, né? Tem tanta força espiritual, menino. Você sabia disso, né? Bom, a sua pergunta. Sobre as relações conjugais. É uma lição, um karma ou uma escolha? Não, é afinidade. Para essas três coisas que você colocou aí, é afinidade. Num dado momento da sua vida, você estava emanando algo e você encontrou a sua força de complemento. A sua companheira. Se você está vibrando um outro tipo de energia, certamente não seria ela. Como a avó disse, existem leis divinas. Uma programação que vocês vão trazendo na Terra, para vocês modificar, para melhor ou para pior. Dependendo da forma como vocês se comportam na nova existência física. Então, você tem uma programação para vir para a Terra. Só que aí, perante tudo que você passa, você vai emanando um tipo de radiação. Esse tipo de radiação traz para você a companheira, o professor, o seu chefe, os seus amigos e assim por diante. É dado, meu filho, a escolha ou o karma àqueles que têm força sanguínea. Você está me entendendo? Aí sim, você escolheu o seu pai, a sua mãe, a sua família, para você poder evoluir. Mas, cada um vem como uma programação. Essa programação pode prender você, você pode ficar pesado, né? Pelos resultados que você traz dessa programação, você não aprende o que tem que fazer. Você emana essa energia e você vai trazendo afins pelas afinidades. Por essa razão, que hoje é muito difícil, né? Esse complemento do coração. Porque vocês estão deficientes nisso. Então, vocês emana algo e entra por afinidade. Sempre o outro complementa vocês. Às vezes, a avó fala com uma mulher que é muito sensível, muito sensível. Aí, ela traz o homem razão, aquele homem que manda, aquele homem que faz. Às vezes, o homem é muito sensível. E a mulher é uma mulher exigente, é uma mulher tempestuosa, é uma mulher que é muito razão. Então, na realidade, é o universo querendo que você equilibre essa sua sensibilidade com o poder da razão. Razão demais não está certo. Sensibilidade demais não está certo. Nada que é demais. Muita alegria, muita alegria, muita alegria, está errado. Muita tristeza, muita tristeza, está errado. Sempre tem o equilíbrio das duas forças opostas. Então, respondendo a sua pergunta, é a lei da afinidade. Você emana algo e o universo traz para você de presente. É, meu filho? Vocês estão com os homens e com as mulheres que vocês merecem. Agora, a questão é, o que ela está ou o que ele está refletindo para você, que você não gosta, mas é você que tem que aprender. Já pensaram nisso? Eu sempre falo aqui, na casa da menina, eu sempre falo aqui para o povo daqui, eu falo, olha, às vezes a discussão é necessária para que vocês possam entender o que o outro quer de vocês e, às vezes, o que o outro quer de vocês é a mudança que vocês precisam fazer. Às vezes, vocês não estão enxergando. Então, não fiquem como vítimas. Mas, prestem atenção na palavra do outro. E, na medida do possível, do entendimento, vocês vão buscando resposta perante a espiritualidade, que a avó já disse que vocês têm que jogar para o universo. Vai perguntando para o universo, não é assim? E aí, vocês vão compreendendo que tem que mudar no senso. Não é? Então, quando se tem muita sensibilidade, o universo traz aquele que é razão, aquele que é mais forte, aquele que tem dificuldade de trazer carinho, é porque é para vocês curarem. Então, está tudo muito perfeito, muito perfeito. Assim é a lei do universo, a lei da natureza. Ou, simplesmente, a lei de Deus, como vocês quiserem dizer. É a lógica da lei da afinidade. Tá bom, menino Felipe? Obrigado, viu, menino? Obrigado. Carlos Lima, ele quer saber a missão do homem no universo. Vamos à pergunta do Carlos, né? A missão do homem no universo. Primeiro, você precisa entender, menino Carlos, que o homem é o único que recebe essa polaridade do ar. Ele é o único que tem dentro de si o positivo e o negativo. Porque, quando o 6 desencarnam, o 6 tem a liberação. É como se fosse uma água da verdade sobre o 6. Aí, o 6 consegue trazer a leitura de tudo que o 6 deixaram de fazer. Então, o homem, esse planeta do 6, é um planeta que consegue residir o positivo e o negativo. Muitas vezes, quando a avó faz as diligências na terra, a avó não pode passar para algum canto. Como eu vou explicar? A avó tem um limite. Vocês estão entendendo? Tem um limite. Então, às vezes, a avó precisa entrar em contato com outros espíritos para poder ver o que está acontecendo em algumas regiões mais abaixo. Então, existe um limite. Em tempos, em tempos, é aberto um portal, onde a luz pode adentrar nas sombras. Então, o homem, ele é o único que pode trazer a passagem para esses dois planos. E nesse mecanismo, vamos dizer assim, para vocês entenderem, nesse mecanismo complexo de luz e trevas, existe o quê? A evolução de espíritos que necessitam passar pela passagem da terra para descobrir a verdade do Pai. Não é uma prisão. É como se você tivesse, dentro do ser, o poder de residir duas forças, a poderosa Pai evolução. Em todos os outros lugares existenciais nesse universo. Em todas as terras desse universo. Ou se é positivo, ou se é negativo. Ou se é luz, ou se é trevas. Só nesse planeta dos seis, que reside em harmonia essas duas forças. Uma não pode passar pelo lado da outra. As duas forças, o positivo, o negativo, aí a luz e as trevas traz a vida existencial, tanto em cima quanto embaixo. Deu para entender? E olha, o Pai Maior, a Mãe Sagrada, não interfere. Nessa evolução desse homem que tem as duas forças, as duas polaridades existenciais. Deus não interfere. Deus não segurou na mão do homem que açoitou o seu escravo. Ele não segura o braço do marido que espanca a mulher e os filhos. Ele não barra o poder da persuasão de um ditador que busca dizimar toda uma raça. Da mesma forma que Deus não proíbe as guerras, mas também não impediu o calvário de Cristo. São duas forças poderosas nesse planeta Terra, luz e trevas, que através dessas duas, a evolução se firma para todos os espíritos que comandam essa força crística planetária. Deu para entender, meu filho? Então, vocês têm dentro de vocês um poder muito grande. Vocês podem sentir ao mesmo tempo a raiva, o ódio, mas a felicidade. Vocês podem sentir dentro de si a paixão, o amor, mas a tristeza e a revorta. Vocês são divinos aqui na Terra. Por isso que o Pai e a Mãe Celestial necessitam de vocês. Porque vocês conseguem, dentro de vocês, trazer essas duas forças poderosas. Para fazer escolhas, né, meu filho? Do que você quer se alimentar? Do que você quer se alimentar? Porque toda injustiça que você vê ao seu redor, nada mais é que o homem trabalhando através de um polo negativo, que também é evolução. Também é evolução. Porque quando aquele homem está plantando negativo, tem outro homem plantando positivo. E aí a coisa vai mudando. A coisa vai mudando. Tudo vai evoluindo. Tá bom, meu filho? Gostei dessa sua pergunta. Tá bom? É Denise Caraza novamente. Ela quer saber sobre obsessão e possessão. Então vamos agora para a última pergunta da menina Denise, sobre obsessão e possessão. Bom, primeiro que você precisa entender que não existe vítima, né? Não existe vítima. É toda uma lei da afinidade, como a avó explicou anteriormente. As causas, minha filha, da obsessão variam muito. Porque é de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que se toma do indivíduo, né? E aí guarda a queixa de outras vidas, ou guarda a queixa mesmo da vida presente, e aí fica atormentando, fica sofrendo, fica trazendo mais sofrimento para aquele que está sendo obsediado. Esses espíritos agem de uma forma mais que vibracional. Vamos trazer energética para vocês entenderem, né? Então aquele que está sendo obsediado, vibra algo, vibra uma deficiência, e aí o obsessor se alimenta disso. Então pode ser uma vingança de espírito contra a pessoa que lhe fizeram mal nessa reencarnação, ou em outra, ou pelo simples desejo de fazer o outro sofrer, por ódio, por inveja, por corvardia. Porque é um espírito inferior. Ele não entende que ele está infeliz. Ele só quer se alimentar daquilo que o outro está emanando. Também pode ser que o encarnado esteja acondicionado aos vícios da terra, né? Os vícios do cigarro, da droga, do sexo, todos os vícios ali da terra. Então o obsessor fica se alimentando daquilo. Tem muito também, tem espírito que se apegam àquelas grandes paixões, né? Às vezes a mulher está com aquela coisa, com aquela coisa, com aquele homem, fica, é médio, fica emanando aquela energia, e vem o obsessor se alimentar. Muitas vezes também, tem aqueles obsessores que querem destruir, desunir, dominar, provocar o mar. eles gostam disso. Porque eles sabem que vocês são portadores de um movimento. Então eles não querem que eu sei esse movimento. Porque vocês já estão parados. Então vocês querem emanando, 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 e aí vem o obsessor. Tá. Isso daí, meus filhos, vocês que abrem essa porta. Vocês que abrem essa porta. A obsessão é um fenômeno que causa sofrimento, sim. Mas é por quê? Porque já existe uma raiz entre vocês de depressão, de angústia, de um transtorno psicológico. Aí vem o obsessor pra barrer isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E o que é a possessão? A possessão, o espírito negativo, negativo, se aclopa, se entra no corpo daquele que tá sendo possuído. Como existia lá pra trás, né? Tinha muita coisa lá pra trás, dessas verdades que a avó via muito isso. Os padres lá na época faziam umas correrias entre as fazendas grandes que tinha gente sendo lá possuído. Diziam que era pelo demônio. A avó nem sabia o que era. Eu só via as mulheres da fazenda, correndo, botando o aio na porta, porque sabia que o padre já tava fazendo as correrias nas outras fazendas, porque se dizia que tinha umas mulheres sendo possuídas pelo demônio. Então, a possessão é quando o espírito negativo que não tem evolução adentra no corpo, mas isso é por pouco tempo, que não fica praia da vida. Isso é por pouco tempo. Aí pega e vai embora. Aí, o ser encarnado não muda. Aí, de novo, tem a possessão. E aí vai indo. Até que encontra uma autoridade, um dirigente espiritual que faz encaminhamento pra luz. Não é? Uma vez aconteceu isso, faz muito tempo atrás. Essa menina tava no lar dela. De repente, já bateram, vieram correndo, pegaram ela, levaram ela pra outro lugar que tinha uma pessoa que tava sendo possuída pela uma entidade trevosa. E não queria, não queria sair do quarto. A menina botou a mão no peito, sentiu a força de algum, pegou, deu uma batida na porta, mas olha, a menina teve tanta força aí, que nós tava tudo amparando ela. Porque a menina morre de medo dessas coisas, não sei se vocês sabem. Ela morre de medo. Ela não dorme no escuro, de jeito nenhum. Mas nós tudo amparando ela, com a força de algum enxangô, aí ela botou a mão dela na barriga da enferma que tava sendo possuída e aí a mulher começou a vomitar. Mas por quê? Por quê, meu senhor? Porque não tinha um firmamento espiritual, religioso, tinha uma vida extremamente desvairada, vocês estão entendendo? A mãe até era uma mulher religiosa, mas a filha era totalmente desvairada. E tinha a capacidade mediúnica de receber essa força. Aí que tá. Então, existia a capacidade mediúnica pra ela ser possuída. Porque se ela tivesse evolução no pensamento, ela ia sentir, ia fazer na oração pra estar encaminhando o espírito pra luz, ou o espírito pra onde tem que ir, pra não dar onde tem que ir, né? Porque às vezes não dá pra ir pra luz, né, meu senhor? Então, vocês entenderam, menina Denise, o que é uma obsessão, uma opossessão? Existe muita coisa nesse mundo que vocês não sabem. A menina fala assim, eu não quero nem saber pra não ter que cuidar. É porque mesmo assim, você que é dirigente espiritual, quanto mais você procura, mais você vai ter que cuidar, não é, meu senhor? Uma vez contar uma história pra vocês, que até é bom a avó contar a experiência que a avó vê dentro dessa egregora, porque vocês entendem também. Teve uma vez, há uns anos atrás, a menina falava, eu não tenho dom de cura, avó. Eu não tenho dom de cura, avó. Tá bom, minha filha, você não tem dom de cura, você não é uma médica que tem dom de cura. Tá bom, avó, eu não tenho dom de cura. Mas por que que ela falava isso direto, meu senhor? Porque ela não queria botar a mão ali pra fazer o bolo, vocês estão entendendo? Até que Moço Sete, muito danado, já tava cansado dela ficar escutando que ela não tem dom de cura, ele já tava cansado dessas falações. Aí Moço Sete já encaminhou, através dos espíritos, uma pessoa que bateu na porta dela, com um problema muito grave nas pernas. E tava fazendo tratamento com os médicos da terra. Quando a menina, no congá dela, viu a perna da mulher, ela olhou bem assim pro ponto de força do seu Sete e disse, isso é coisa sua, isso é coisa sua. E aí teve que tratar. Porque é medo, meu senhor. Vocês têm medo de unidade. Aquele que bate na porta de vocês é justamente o que vocês precisam pra ajudar. É. É a lei da afinidade. Então não adianta ficar falando, eu não tenho, eu não vejo, eu não sinto, não é assim que vocês fazem? Eu tava atendendo o povo através dessa máquina, ah, avó, eu não sinto nada, eu não vejo nada, mas tá obsediada. Olha que engraçado, né? Você não sente, não vê nada e tá sendo obsediada. Sua vida não tá andando. Se você tá emanando uma energia negativa, é o que você também tem o poder de transmutar e emanar uma energia positiva. Olha que belezura que é o médium. e através do seu dom espiritual, que você não sabe o que você tem, que é natural, através do seu dom espiritual, você pode estar firmando a evolução da sua linha ancestral, mas principalmente, principalmente, ajudando os seus ao seu redor. Olha que belezura. Né, meu senhor? Bom, então, a avó vai encerrar aqui as perguntas. A avó quer agradecer, porque com essas perguntas, a menina também, ela escuta, vocês estão entendendo? Ela escuta e ela aprende, porque depois o menino arruma tudo bonitinho e aí ela para para escutar e aí ela vai aprendendo também, porque os vossos questionamentos são os questionamentos também dessa menina. E a avó agradece muito essa oportunidade, tá bom, meu senhor? Saiba vossas forças, meu senhor. E olha, meu senhor, olha lá para cima, hein, e chega de mimimi, chega de mimimi. E lá vem a vovó descendo a ladeira com a sua sacola Ela vem de Aruanda, ela vem de Aruanda, ela vem de Angola, E lá vem a vovó descendo a ladeira com a sua sacola Ela vem de Aruanda, ela vem de Aruanda, ela vem de Angola Eu quero ver, vovó, eu quero ver, vovó, eu quero ver, filho de um banda não tem querer eu quero ver, 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 ele vem de Aruanda, eu quero ver, Obrigado.